Salve galera do Marcelo Invest, mais um conteúdo para o nosso canal, mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa carteira do mês de janeiro. Então vamos falar um pouquinho como se comportou a nossa carteira, o que a gente investiu, quais foram os proventos e dividendos que nós recebemos, quais foram os fatores que contribuíram para que o nosso índice Bovespa tivesse esse comportamento, esse desempenho. Vamos falar também do rendimento da nossa carteira, como ela está hoje, enfim, vamos dar um panorama geral da nossa carteira também. Sempre lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, uma recomendação de investimentos, ela é apenas uma forma de você, devo estar passando um pouquinho para vocês um pouco da minha experiência sobre a renda variável. A renda variável é algo que você tem que ter claro, que é algo que vai variar, tanto ela pode valorizar, o teu patrimônio pode valorizar, quanto ele pode ser desvalorizado também. Então você precisa ter bem isso em mente para não ter surpresa no decorrer dos seus investimentos. E a bolsa, ela depende de vários fatores, tanto para ter rendimento, quanto para não ter os rendimentos que você almeja ou que você está pensando em ter. Também é preciso você definir qual é a estratégia que você vai usar, aonde você quer chegar, quais são os seus métodos, a sua metodologia que você vai adotar para os seus investimentos também. Isso aí é muito importante e isso aí vai ajudar você a ter mais sucesso também. Quero agradecer aos nossos mais de 650 inscritos, quero desejar a você que está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo para o nosso canal, curta, avalie os nossos conteúdos, ou o nosso conteúdo, dê um like, dê um dislike nele, coloque nos comentários o que a gente pode mudar, se está bom, se não está, enfim, nos ajude para que a gente possa fazer os conteúdos cada vez melhor. Chega de conversa e vamos lá para o nosso conteúdo que nós preparamos aí. Então, bolsa tem o pior desempenho desde 2016 de janeiro, então aqui ele está fazendo uma comparação dos meses de janeiro, então desde 2016 que nós não tínhamos esse cenário, esses resultados para a nossa bolsa de valores. Então aí vai falar o quê? Alguns fatores, então aquilo que eu falei, a bolsa tanto vai ter fatores internos quanto externos, vai ter questões de fatores financeiros, políticos, econômicos, enfim, são vários fatores que vão estar influenciando. Então aí está dizendo que a queda tem repercussão de fatores macroeconômicos e setoriais. A questão das incertezas em relação à redução dos juros nos Estados Unidos, a preocupação com o cenário fiscal brasileiro e as dificuldades da China em continuar crescendo, são os destaques importantes aí que fizeram com que a bolsa tivesse esse desempenho. Além disso, estrangeiros abandonam a bolsa brasileira, então está falando que o mês de janeiro, a gente pode perceber que o mês de janeiro houve uma retirada bem significativa, então nós estamos, nós ficamos com quase 10 bilhões negativos no saldo do investidor estrangeiro aí na nossa bolsa. Então vejam aí que isso aí também acabou interferindo aí na redução ou no desenho, no cenário aí da nossa bolsa aí. Muitos papéis desvalorizaram, tanto ações quanto fundos imobiliários, enfim, mas vejam que são vários fatores que contribuíram para que isso acontecesse. E aqui nós temos a composição da nossa carteira, lá no dia 30 de janeiro, então nós tínhamos a nossa carteira, ela é composta por ações, fundos imobiliários, ETFs e fiagros. Nossas ações são, elas respondem por a maior parte da nossa carteira, 65%, com 23 ativos. Nossos fundos imobiliários são 12 ativos, correspondem a 24%, dois ETFs que correspondem a menos de 1%, um pouquinho mais de 1,5%, cinco fiagros que correspondem a 9% da nossa carteira aí. E a nossa carteira, ela está distribuída em quais setores? Então nós temos aí as nossas ações, utilidade pública, financeiro, materiais básicos, petróleo, gás, biocombustível, bens industriais, consumo não cíclico, os nossos fundos, fundo de papel, fundo misto, fundo de tijolo e a questão dos nossos fiagros são fundos mistos. A rentabilidade da nossa carteira desde o momento que a gente começou a investir na renda variável, que foi lá em abril de 2021. Então vejam aí o nosso desempenho da nossa carteira. Então nós fechamos o mês de janeiro com uma rentabilidade na nossa série histórica da nossa carteira de 42%, mais de 42%, contra 6,73% do Ibovespa e 33% do CDI. E aqui ele está dizendo, está mostrando um pouquinho do crescimento aí da nossa carteira em 6 meses, em 12 meses, em 24 meses. Então vejam aí que a nossa carteira vem performando consideravelmente bem. E como é que ela se comportou no mês de janeiro? Então a nossa carteira no mês de janeiro, ela foi negativa. Então vejam aí, ela acumulou uma queda aí de 2,2, mais de 2% nas ações. Opa, desculpa, 2% na nossa carteira no geral, 3% nas ações, fundos imobiliários pouco mais, pouco menos de 0,5%. Os nossos fiagos tiveram uma valorização e os nossos ETFs tiveram uma desvalorização aí nesse mês de janeiro aí. Aqui nós temos as melhores posições da nossa carteira, então nós temos CAR Seguridade, Banco do Brasil, Copel, Copasa e BB Seguridade. Então vejo que a caixa, ela está tendo uma valorização de mais de 100%, Banco do Brasil 95%, Copel 65% e BB Seguridade, 55% de valorização aí na nossa carteira aí. Ah, mas nós também temos os nossos percalços, nossos tropeços, as nossas, ou algumas ações que não estão performando tão bem. Então nós temos, vamos pegar só as que estão no negativo aqui, então nós temos a Jálice Machado, que ela está com mais de 3%, a Ryzen 6%, a Metalúrgica Gerdau quase 10% e a L mais de 68% de desvalorização. Mas aqui vejam o seguinte, gente, aqui ela corresponde apenas 0,14 na nossa carteira e 0,22 em ações. Então, consequentemente, o montante que nós temos aplicado, a nossa perda, ela é pequena em relação aos, de repente, ao que a gente tem de que mais valoriza. Então, por isso que a importância de você ter uma carteira diversificada. Os nossos fundos imobiliários, então os nossos três melhores e os nossos três piores. Então, os fundos imobiliários, na nossa carteira, é os que vêm performando de forma bem negativa aí. Mas a gente segue firme, sempre aportando dentro das nossas possibilidades aí, em alguns ativos em especial. Então, os melhores dos nossos fundos, é o GAUB11, o GAME11 e o VGHF11. Então, mas todos eles estão performando de forma negativa aí. Os nossos piores fundos imobiliários aí. Então, vejam aí, nós temos o BLMG11 com 28%, o XPCM11 com 35% e o campeão em disparada, a questão aí do hectare com mais de 51% de perda aí, gente. Então, realmente, é aí por isso que, de repente, a nossa carteira não está tão positiva como poderia estar, em função desses valores aí que a gente acaba, vejam aqui, 266, 22, 63 reais aí, na diferença negativa aí. Os nossos ETFs aqui, então, eles estão de forma positiva, 12%, o BOVAX11 e o GAUB11, 15%, mais de 15% de positivo. Nossos fundos imobiliários, então, desculpa, nossos FIAGOS, os melhores, XPCM11, 3,24, VIGIA11, 1,23 de valorização. A pior aqui é o DECRA11 com quase 5% de desvalorização também. Bem, aqui nós temos a questão dos proventos e dividendos. Então, vejam aí, desde o dia que nós iniciamos lá no mês 5, que na verdade, mês 4, nós começamos, mês 5, nós começamos a receber proventos. E aí a gente consegue perceber essa evolução dos nossos proventos e dividendos. Então, vejam, o mês de janeiro fechou em R$56,95. Ah, se nós pegar aqui, de repente, mês de janeiro de 2023, foi menor que o mês de janeiro de 2024. Se nós pegar o janeiro de 2022, também foi menor. Então, aqui a gente consegue perceber que, conforme a nossa carteira vai aumentando o seu capital, vai aumentando a questão dos proventos e dividendos. Isso é um ponto importante também. Aqui, o que nós recebemos de rendimento? Então, aqui os nossos fundos imobiliários. Nós recebemos R$23,92 de rendimento nos nossos fundos imobiliários. Nós recebemos R$11,84 dos nossos FIAGOS. Então, os nossos cinco FIAGOS aqui pagando rendimentos. E nós tivemos R$21,19 de dividendos e JCPs das nossas ações. Taesa, Bolsa, B3, Bradesco, Transmissão Paulista, Bradesco novamente, Itaúsa e Alupar, todas pagando no mês de janeiro. Então, R$21,19. Então, aqui, o nosso dividendo em costas. Então, quanto que está rendendo diretamente aí na nossa carteira? Então, vejam lá. Por mais que os fundos estejam negativos, no anulizado, eles estão rendendo de 15% a 6% 6% o rendimento anual dos nossos fundos. Mas vejam aqui. Vejam que a maior parte deles está rendendo de forma positiva. Então, isso é importante também. Aqui, as nossas ações. Então, nós temos as melhores e as piores também. Então, nós temos aqui a Copasa, a BB Seguridade, Banco do Brasil, Caixa e a mineradora, a semi-mineradora, rendendo aí mais de 14%, 15% até 21% em anualizado. Sempre lembrando que isso aí, isso não é certeza. Isso aí, porque a gente pode ver aqui, a S Brasil não pagou nada, a L não pagou nada, a B3 está rendendo 3,35%, enfim. Então, a gente consegue perceber essa variação também. Então, uma coisa não garante nada que no próximo ano vai ter esse rendimento. Os nossos fiagos aqui. Então, nós conseguimos perceber aqui. Olha o nosso dividendo em costas aqui. Então, nós temos entre 17% e 15% no anualizado. É uma boa rentabilidade, com certeza. Então, essa foi um pouco aí da nossa carteira aí durante o mês de janeiro. Espero que vocês tenham gostado desse nosso novo formato. Então, mais uma vez lembrando da importância de você estar se inscrevendo no canal, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, para que você fique sempre por dentro das novidades. O objetivo do nosso canal é levar informação, levar conhecimento e fazer com que você também consiga aplicar na renda variável, comece um pouco, procura diversificar, procura setores que sejam não tão voláteis, que sejam mais cíclicos, para que você tenha um resultado melhor. Certo, gente? Fique na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.